A CIDADE NO BRASIL No Boxer Day 2023, no final, acabou tudo e tal, eu cheguei para conversar com o Gói, falei, ô Gói, ano que vem a gente podia, pô, todo mundo, né, porque naquele evento, 2023, ficou, o foco ali ficou no Letra J e no Leandro Torneiro. Eu falei, pô, a gente podia fazer alguma coisa para todos, né, o Salmo 5, né, patrocinado para ele, pela Box, aí eu falei, né, seria legal, tal, ele falou, Paulo, a gente já está conversando, a gente já está trocando a ideia de, de repente, arrumar uns motores e cada um fazer. Eu falei, da hora, né, curti uma ideia e aí, em junho, em junho, não lembro mais ou menos a data, a gente fez uma reunião e o Gói chegou com a ideia, brilhante ideia de fazer o trike. Aí a Branco e a AQA, dois patrocinadores ali que mandaram para a gente ali o motor e o eixo completo, tá, do trike para fazer e já estava, né, resolvido. Seria um trike lá na Box, eles já resolveram que seria um trike e mandou o motor e o eixo para a gente, né, mas isso ele falando, tal, vamos fazer, vamos fazer nessa reunião, tranquilo, beleza, né, aí já veio na cabeça, porque eu já, já vinha de algum tempo que eu queria fazer, que é o charutinho, que é a Fórmula 1, então já veio na cabeça, já, na hora que terminou a reunião, eu já sabia o que eu ia fazer, não sabia como, mas já sabia o que. E aí você já sabia? Já sabia, na hora que ele... Você já falou, vai fazer uma trike, já falou, vou fazer assim. Não, primeiro eu tinha que descobrir o que era uma trike, né, primeiro eu tinha que saber o que é uma trike, aí, não, é triciclo e tal, ah, beleza. Motor estacionário, eu nunca tinha visto uma trike, né, então, beleza, vamos fazer, aí eu falei, né, já pensei, como eu vou fazer o meu trabalho nessa trike? E aí, sim, então, porque não, pô, eu nunca construí, não sei trabalhar com motor, né, meu negócio é chapa, né, e aí eu falei, pô, agora vamos lá, né, como vamos fazer, mas aos poucos já foi clareando, já foi caindo as ideias, as ideias já foram aparecendo, e aí saiu isso aqui atrás. E aí E aí